Consistência é melhor do que quantidade. Muitos candidatos a concursos cometem esse vacilo. Pensam que quantidade de horas estudadas é exatamente aquilo que eles precisam acumular para serem aprovados. Na melhor das hipóteses, o que eles vão acumular é cansaço, enfado e não vão conseguir uma aprovação. Então, exatamente isso que acontece. A pessoa vê o edital, ela vai lá, se inscreve no concurso e ali ela começa a estudar horas sem planejamento, sem qualidade e sem entender aquilo que ela precisa estudar. Então, ela começa estudando ali 10 horas, porque ela ouviu falar que a média dos candidatos que são aprovados são 10 horas de estudo diário. E ela começa ali por base nesse conceito errado, tentar estudar às 10 horas e normalmente o que acontece? A pessoa trabalha o dia inteiro, ela entra no trabalho às 7 da manhã, então ela chega ali, acorda às 5 horas da manhã, arruma, vai ao seu trabalho, chega ao seu trabalho às 7 da manhã, trabalha o dia todo. Tem ali 2 horas de almoço, sai às 5 horas da tarde, chega em casa, toma um banho e ali ela vai começar a estudar por volta das 8 horas da noite e ali até meia-noite já são 4 horas. Na onde que ela vai arrumar 10 horas de estudo diário? Ah, vou fazer isso só nos finais de semana, beleza. Vai fazer nos finais de semana, você não vai obter um hábito de estudo. Então, ela tem ali, dispõe de 4 horas pra estudar, mas ela já começou errado. Ela já começou errado, ela já tá pensando em 10 horas, ela começa ali a primeira semana, ela vai até bem, toma um pó de guaraná, um café, um energético, e na segunda semana ela já começa a sentir os sinais e sintomas do cansaço. Chega ali no primeiro mês, cara, ela já começa a somatizar tudo isso. Então, a primeira etapa de quem estuda errado, que não tem uma sequência de estudo, ou que não tem persistência no seu estudo, é porque fez um mau planejamento do seu horário. Saiba que não é a quantidade de horas que você estuda que vai levar a sua aprovação, e sim a qualidade com que você estuda. Por isso que eu ensino sempre os meus alunos a trabalharem não a quantidade, mas sim a qualidade. Até porque você já viu nos conceitos errados aqui, nos passados, nos erros ou nos vacilos dos vídeos que eu gravei anteriormente, que você pode estudar muito e isso tudo virá pó se você não tem uma técnica de estudo correta, se você não faz uma técnica de memorização correta, você tá empregando e gastando energia. E normalmente a pessoa que começa dessa forma, sem planejar uma rotina de estudos, o que ela vai fazer? Ela vai começar visando quantidade, ela passa ali o primeiro mês, se chegar no primeiro mês estudando ali muito bem, depois começa a somatizar. Vem cansaço, vem ali fadiga, vem ali desvio de humor e outras somatizações. Então o primeiro estágio é esse, a pessoa fica cansada, e por causa desse cansaço ela já tem um déficit de atenção. Se ela tinha ali duas horas líquidas estudando, agora ela vai ter só 30 minutos. Se ela tinha 10 horas líquidas estudando, agora ela já não consegue mais as 10 horas, é 4 horas estudando, o resto tá tudo perdendo tempo, meu amigo. Segunda etapa desse comprometimento descomunal e desordenado é que você vai começar a ter um transtorno de humor. A sua vida vai se tornar chata, você vai começar a enxergar as coisas muito ruins, e você vai começar a ser mal-humorado, vai começar a ficar estressado, nervoso. A terceira etapa é você se tornar, além de mal-humorado, nervoso e estressado, você começa a somatizar isso, começa a ter acne, começa a ter problemas gastrointestinais, você começa a ter sudorese, tremores, e a quarta etapa é onde você começa realmente a sentir aquele calafrio, aquela tensão, aquele comprometimento, e o pior, começa a sofrer síndromes de quadro branco, aonde você fala assim, caraca, tudo aquilo que eu investi nos meus estudos parece que eu já esqueci tudo, e aí você começa a somatizar tudo isso, e tem gente que até entra em depressão. Essa é que é a realidade. Desiste do concurso, fala isso não é pra mim, quando simplesmente você não está utilizando técnicas corretas. Primeiro, iniciou, entrou pra um edital, não se planejou, embasou pelo conceito dos outros, e essa historinha de que quantidade de estudo ou de horas estudadas é o que te leva à aprovação, isso é história pra boi dormir, isso é história de diretor, né, de pessoas que não têm conhecimento técnico, não têm conhecimento neurológico, é muito melhor você ter persistência naquilo que você faz do que visar quantidade. Se você não tem o tempo ideal de estudo, de quatro a seis horas diário, o que você tem que fazer, meu querido? Você tem que se antecipar ao edital, depois que a banca lança o edital, ela tem até três meses para a realização do concurso, então o que você vai fazer? Você vai começar a preparar antes, eu não tenho seis horas de estudo líquido diário. O que você vai fazer? Com persistência e sem visar quantidade de horas, você vai transformar o tempo ao seu favor. Então comece antes, comece a dedicar-se aos seus estudos antes, nem que seja duas horas por dia, mas você tem que fazer ali duas horas por dia. O que é melhor? Você estudar duas horas por dia com consistência, eficiência, sempre lembrando daquilo que você estudou, não transformando o seu conhecimento em pó, tá bom? Ou, depois que sai o edital, você começa a estudar dez horas por dia, chega no dia da prova, você tem uma síndrome do quadro branco, não é aprovada. O que é melhor? Prepare-se antes, faça antes, faça ordenadamente, faça coordenadamente. Entenda que quando você está preparando para uma grande jornada, você precisa ter persistência e não quantidade. É o exemplo do maratonista. O maratonista, ele sempre vai para uma prova de maratona, ele não começa ali, já viu? O maratonista não começa num ritmo acelerado, ele vai naquela toada ali sempre e guardando resistência para o final, porque é no final que a prova vai ser decidida. Tem gente que começa se arrebentando no começo, como eu demonstrei aqui, somatiza um monte de problemas e depois não consegue concluir a sua prova, não consegue concluir o seu edital e simplesmente desespera e não é aprovado. Outros já começam ali tranquilos, estudando de forma coordenada, estudando com o método correto, entendendo o que realmente ele precisa estudar, não entregando energia em coisas necessárias e simplesmente tendo uma orientação, uma mentoria, ele consegue sair do outro lado ali estudando às vezes duas ou uma hora por dia. E aí, você já cometeu esse vacilo, professor? Teve uma vez que saiu o edital, eu tive que estudar aqui rapidamente e não consegui a minha aprovação. Então aqui dentro do B10X a gente tem vários tipos de aluno. Tem aluno que chega aqui com 10 anos de estudos, que nunca pegou num livro, é o que nós chamamos de nível zero. É aquele aluno que tem um conhecimento remoto, mas que precisa refazer as suas bases de estrutura. Tem aquele aluno que é do nível B, que tem muito conhecimento, mas não sabe organizar esse conhecimento. É justamente o nível B que comete esse erro que eu citei agora. Tem aquele aluno intermediário que já entende que a persistência nos estudos é melhor do que a quantidade, porém ele ainda não consegue ter uma orientação para manter-se na persistência. E ali o aluno que eu levo ao nível avançado é aquele aluno que entende a importância da persistência, de um planejamento adequado e ele sai do outro lado e é aprovado no concurso. São os exemplos que eu vou começar a colocar aqui no canal a partir dessa série, os 10 erros. Então fique ligado. E se você já cometeu esse erro de estudar muita quantidade de exercícios, quantidade de materiais e depois cansar do estudo e não conseguir mais ter uma persistência, escreve aqui para mim, coloca aqui para mim, fala assim, professor, eu já cometi esse erro, eu preciso de um planejamento. E aí você realmente vai dar aí o primeiro passo para realmente uma libertação dentro dessa área de estudo, que não é quantidade, sim persistência. Você tem feito isso todos os dias? É a primeira pergunta. Você tem feito isso com persistência, em horários certos, adequados, no ambiente adequado? Nós já falamos sobre tudo isso aqui. Amanhã eu volto para falar do nono erro mais cometido e que leva as pessoas a destruir os seus sonhos de concurso. Te vejo amanhã. E aí E aí Obrigado.